Brasil, meu Brasil, brasileiro Um mulato e zoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba que dá pampoleio que faz ginga O Brasil, o meu amor, terra de nosso Senhor O Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Pra mim É isso aí galera do programa Ritmos do Brasil Estamos aqui agora na pré-coração da casa Maverick A mais nova balada do Guarujá Hoje com a dupla Mega Moraes e Rafael Já já a gente tá de volta lá dentro pra conferir essa festa aí pra vocês Come on everybody, I want you more, dance more Dance music, Brasil Come on everybody, I want you more, dance more I am Alan Torg Come on everybody, I want you more, dance more Come on everybody, I want you more, dance more All the people hearing now say dance more, shake more Hello people Come on everybody, I want you more, dance more Come on everybody, I want you more, dance more Come on everybody, I want you more, dance more Come on everybody, 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 dance more Música É isso aí galera, estamos aqui agora no Boteco Golfinho Pra apresentar o melhor do samba e do pagode pra vocês com o grupo Perfeito União Já já a gente volta aí, valeu! Música É isso aí galera, estamos aqui agora com o meu amigo Ricardo Silva Um dos donos do Boteco Golfinho aqui Ele vai dar uma palavrinha, passar a programação da casa Vou mostrar o que tem de legal na casa pra vocês E aí Ricardo, beleza? Boa noite, tudo bem? Bom, uma casa é isso aí que vocês estão acompanhando Tem um público bacana, uma rapaziada bonita, casa alegre E nós temos uma programação semanal que toda quinta-feira nós temos um pop rock Um grupo Caixara Grove, uma rapaziada de Santos que toca bacana Os caras são bem legais, tem um público bacana Na sexta-feira temos esse projeto aí com o Perfeito União O Perfeito União todo mundo já conhece, né? Traz esse público maravilhoso, essa mulherada bonita, entendeu? No sábado temos o pop rock de novo Abre a casa com o pop rock, que é o grupo Caixara Grove de Santos E depois vem um pagodinho, um samba de roda Domingo temos uma programação diferente Pro pessoal que curte um sertanejo Temos o Rony Lima, todos os domingos A casa é isso aí, torre de chope, picanha, tem um rolinho de bacalhau maravilhoso Um público 10, é um ambiente que eu acho que todo mundo gostaria de presenciar, né? Curtir o ambiente, né? O público é legal, né, Ricardo? Galera do bem aí, sem maldade nenhuma Tem uma casa que não tem briga, uma casa onde fica todo mundo nas mesas lá, respeitando um ao outro e tal Fica dançando Vale a pena conferir, gente, vale a pena conferir Ricardo, se quiser reservar mesa, fazer festa aqui, como é que funciona? Bom, só ligar e falar comigo ou com o meu sócio, o Gil O telefone é o 7817-4420 Todos os dias, 24 horas Só ligar, reservar, a gente faz uma programação bacana Se você trouxer uma festinha, a gente dá uma cortesia, entendeu? Só procurar a gente aí que a gente tá disposto a fechar qualquer evento É isso aí, gente Esse aqui foi o Ricardo Camaradão nosso aí, junto com o Ritmo Brasil Vale a pena conferir A casa é legal pra caramba, beleza? Vamos lá, valeu Vivia me dizer qual era a mulher em gol Menina, vai pra lá, quer saber A gente tinha tudo, mas não deu e agora Menina, vai pra lá, quer saber Qual a diferença entre ela e você Ela não me deixa Meu desejo não para Ela me beija e me namora E eu dou bola, não saio fora Ela nunca me fez chorar E era isso que eu te falava Deixa pra lá Eu sei de dizer que sou o cara Eu sei de dizer pra você Agora não tô de caô Deixa pra lá Agora quer me namorar Deixa pra lá Eu sei de dizer que sou o cara Eu sei de dizer pra você É isso aí galera Estamos aqui agora com a galera do Perfeito União Que vai dar a palavra pra gente aqui Falar quanto tempo já tá na estrada, né Taripo? Meu brother Boa noite E todos vocês Estamos nessa batalha aí já há alguns anos Fica até chato falar quanto tempo No mínimo uns 15 anos já estamos nessa E aí agora Agora vocês estão fazendo o Teco Polfinho aqui Dia de sexta Qual é a agenda de vocês? Graças a Deus nós estávamos fazendo um projeto lá no Guaiúba Mas devido a algumas coisas que aconteceram Acabamos trazendo pra cá o nosso projeto de samba aqui E sexta-feira aqui no Guilfilme Você tá vendo? Sábado lá no Comet Lá na Enseada E estamos aí na batalha Levando o samba a tudo quanto é espaço aí Beleza Ataligo, apresenta aí a rapaziada aí do grupo pra gente Esse aqui ó, é o Chiquinho, o Carlos Eduardo E aí galera, vem E o surdo Toma aí Vambora Fala bem Esse é o Molas E aí beleza? Beleza galera? Aqui é o Paulo Ricardo do Conceito Neão Beleza? Fica com ele Esse é o O Danilo, vem cá Esse é o homem mais lindo que tem no samba na cidade, viu? Esse é o gatão Esse é o gatão Chega aí a Taliba Chega aí, apresenta aqui Esse E aí galera? Abraço pra vocês aí Gente, cabra bom Só trabalha com boa mercadoria, né? E aí, a gravação do CD, como é que tá? Aqui hoje não está presente Nosso vocalista Nosso novo vocalista, que é o Sol, né? Tá trabalhando Alguém tem que trabalhar nessa vida, né? É, viver da música Ele tá com a gente aí E viver da música não é fácil, né Taliba? Só a gente que já passou por isso daqui sabe como é que é Ainda bem que eu parei, me aposentei Mas a rapaziada tá aí representando bem pra caramba o samba aqui no Guarujá É, que é isso, que é isso É isso aí galera Isso aqui é a Perfeita União Pode chegar junto quando quiser aqui no Golfinho No Comet da Enseada Pera aí, fala aí, Taliba É, estão todos convidados Pra toda sexta-feira aqui no Golfinho Os Bar aqui Samba de primeira Muita gente legal Não tem problema aqui Não tem confusão Ambiente familiar Pode vir que você vai gostar Falou? É isso aí gente Perfeita união pra vocês Uou! Comet da Enseada 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 Novinha Quem manda aqui sou eu hein Faça tudo o que eu mandar, faça tudo o que eu disser Porque eu te pego toda vez que eu quiser Quem manda que sou eu, se eu ligar não negue a voz Se não te esculacho quando estivermos a sós Se você não me quiser, pra mim tá tudo bem Na fila me querendo pode crer tem mais de cem Já postei no Facebook, liga sua webcam Que hoje a brincadeira vai rolar até de manhã É bola, bola, vai danadinha É bola, bola, que eu tô perdendo a linha Ai que gostoso, já tô ficando louco Mais um pouquinho meu PC vai pegar fogo É bola, bola, vai danadinha É bola, bola, que eu tô perdendo a linha Ai que gostoso Chega de brincar com o meu coração Não tá levando a sério a nossa relação Você só quer gandaia e se divertir Cuidado, pois a vida não é bem assim Chega de brincar com o meu coração Não tá levando a sério a nossa relação Você só quer gandaia e se divertir Cuidado, pois a vida não é bem assim Depois que me perder não vai se arrepender Eu bem que já vencei, você nem quis saber Para de rolê, de me enganar Que na sua moda eu não vou entrar É moda, é moda Sair pra curtir, só beijar, sai fora É moda, é moda Dizer que me ama da boca pra fora É moda, é moda Sair pra curtir, só beijar, sai fora É moda, é moda Dizer que me ama da boca pra fora Chega de brincar com o meu coração Não tá levando a sério a nossa relação Você só quer gandaia e se divertir Cuidado, pois a vida não é bem assim Depois que me perder não vai se arrepender Eu bem que já vencei, você nem quis saber Não vai se arrepender, se for aquela família Eu guardo aqui Eu do peito jetzt que eu deixei Depois 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 tu look Mas santa aqui적으로 Eu jogo fogo em sistema Depois que 긴장ou O Walk Group Eu vou Catarina quando necessário entender Inter-Bildo Porque você quer descartar Isso acaba lá Porque eu estou já boundenia Dizер Sem anything Pá 15 Eتم Euấn Quero Um Fabio Música 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 Música